Olá, meu nome é Kleber Suzuki e hoje eu vou explicar para vocês como é simples o procedimento de frenectomia. Eu resolvi explicar um pouco desse procedimento porque essa semana fui questionado por um paciente que chegou muito frustrado no consultório. E a situação dele era a seguinte. Já havia usado aparelho dentário porque os dentes da frente tinham espaço entre eles e com o tratamento o espaço fechava, porém sempre voltava a ficar aberto. Por isso, avaliando o paciente, identifiquei que o freio labial dele, essa pelinha que fica segurando o lábio na gengiva, era muito grande e grosso. E era exatamente esse freio que não deixava o espaço ser fechado. Por isso, eu expliquei que se ele quisesse fechar o espaço definitivamente, ele teria que remover todo esse excesso de freio que ele tem. No caso, o procedimento de frenectomia. Agora, veja no vídeo como é simples e tranquilo a remoção do freio. A remoção do freio é uma cirurgia super tranquila. Primeiro, removemos todo o excesso de freio e depois fazemos vários pontos para juntar a gengiva. Pronto, agora é só juntar os dentes com o aparelho ortodôntico. Virem como é super tranquilo? Removendo esse excesso de freio, não só a estética vai melhorar muito, mas até para falar vai ficar mais confortável. Se acharam útil, compartilhe ou marque nesse vídeo uma pessoa que vai gostar muito de receber essa informação. E se você gosta de receber dicas 100% gratuitas e exclusivas sobre estética e saúde bucal, me enviem no WhatsApp no número 63992145426 com a mensagem hashtag lista VIP ou me siga nas redes sociais. Até mais e um abraço!